Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tem skin nova do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube Ou só vira membro que já ajuda pra caramba Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá No episódio de hoje do NubioPro, rapaziada, a gente vai tá fazendo um item que muitas das pessoas que jogam o game nunca fizeram e muitas delas nem conhecem, cara Essa é a Shotgun, ficou curioso? Então bora, porque o vídeo de hoje tá muito bom, bora lá Sim, rapaziada, por incrível que pareça, eu acho que muitos vão achar até curioso isso, Diandro, como assim muitos não conhecem a Shotgun? Cara, é verdade, muitas das pessoas que jogam de Monfall nunca fizeram a Shotgun, isso é algo até meio curioso E eu até acho meio compreensível, cara, até porque de certa forma, levando em conta que é um jogo de Demon Slay e no anime até então não foi citado a utilização da Shotgun em algum dos Slays em si, né cara Até porque isso é mais lá pro mangá, vocês vão ver, né cara E é curioso realmente, porque a Shotgun é uma arma que aqui no jogo é muito boa, cara Possiona uma arma realmente muito interessante e muito viável de ser feita, principalmente se você obviamente for um prestígio alto Se você for prestígio alto e não tiver Shotgun, tá jogando errado, cara, vai fazer Shotgun que vale muito a pena Porque além de ser fácil, não é difícil de fazer, muitos acham difícil, não é, cara, longe disso Além de ser fácil, é forte e é muito útil, cara, até pra fazer combi, então vai ser muito bom pra gente lá nos bosses que a gente vai ter que fazer no modo história aqui do game, ok? Então já lembra, pessoal, esse possivelmente é o episódio 8 ou 7, eu não me recordo No último a gente acabou falando um pouco de como tá fazendo pra upar atualmente no jogo, já que o jogo tá tendo vários updates E por sinal, o jogo vai ter update ainda nessa semana, aparentemente, então fiquem de olho que possivelmente pode fazer algumas coisas no Nubial Pro, ok? Então fica de olho no canal, se você for novo, seja muito bem-vindo, ativa o sininho se curtiu o conteúdo, cara Se inscreva aí, é sério, cara, se inscreva aí no canal se você curtir pra ativar o sininho em tudo, tá? Ativa o sininho em tudo pra receber tanta comunidade, tantos vídeos do canal E lembrando que eu comecei uma série de Blocks Fruit fazendo também o Nubial Yoko, que seria meio que o Nubial Pro daqui lá, ok? Então, pra quem quiser acompanhar também ajuda pra caramba o canal, dê seu like, compartilha E vamos lá, rapaziada, resumir como é que você faz pra tá fazendo a Shotgun O vídeo vai tá completinho, então meio que vai ser um tutorial também pra quem quiser acompanhar até o final, ok, rapaziada? Mas vamos lá então, pessoal Jandro, o que eu preciso pra tá fazendo a Shotgun no Demon Fall? Atualmente, pessoal, é provável que isso vá mudar, eu não sei, sinceramente, faz um bom tempo que já tá Desde quando entrou tá desse jeito, mas se mudar, vocês comentam aí, simplesmente, cara Eu duvido, mas quem sabe, né? Mas atualmente, pessoal, pra você fazer a Shotgun, você precisa de 10 Iron, no caso É, você precisa, no caso, do minério aqui do jogo, que é esse minério bem aqui Que é o minério de ferro, você precisa dele Pra você pegar ele, você vai ter que usar a picareta em alguma das cavernas Coisa básica, cara, eu não vou mostrar isso em vídeo pra vocês Até porque, senão, o vídeo ficaria gigantesco, ok? Aí você precisa de 10 desse aqui Você precisa também do pedaço da Shotgun, que é comprável por 2.000 Aqui no nosso querido mercador aqui, cara Então a gente fala aqui com ele, com esse anti... É, do mercado negro A gente fala com ele, e ele fala, no caso, de itens que ele vende Um desses que vale 2.000 ienes É a peça de arma Então a gente pode pegar e comprar isso aqui por 2.000 ienes E é uma das peças necessárias pra fazer E a gente precisa também, pessoal, de 1k De gold, ok? De yen, no caso Então a gente precisa de um total de 3k de yen E 10 iron pra gente poder realmente pegar e fazer aqui a nossa Shotgun Ok? Bem fácil, cara, por sinal Bem fácil mesmo, ok? E por conta disso, eu peguei, pessoal Já consegui já alguns itens Eu farmei muita Trink É bem tranquilo de farmar Trink atualmente no jogo, cara Eu tenho muito chifre de Oni, tá? Porque eu fiquei enfrentando muito Oni Porque não aparece caigar, cara É sério, não aparece caigar Que o Guitaro tá bugado Então eu falei, mano, eu vou farmar alguns Onis E é isso, simplesmente, tá? Então eu peguei aqui, cara Peguei e comecei a farmar Trink Fui de Okuia, saí daqui, fui lá pro Okuia Fui pra... Olha, esqueci o nome da outra cara, por sinal Mas eu fiquei farmando Trink, simplesmente Até achei algumas moedas antigas Que eu, na verdade, esqueci onde é que eu achei isso, cara Eu não me recordo pra falar a verdade onde é que foi Eu acho que foi no chão Eu não me recordo porque é uma moeda antiga É um item que eu pego do nada, cara E não olho tanto inventário Então acaba que eu tenho aqui, simplesmente Vocês comentam como é que foi que eu peguei isso aqui Porque eu não lembro, simplesmente Eu acho que é no chão também Como a maioria dos itens, sinceramente Parece uma Trink, se eu não me engano Então, bora aproveitar logo pra estar vendendo isso aqui, pessoal E começar logo aqui a gastar o gold E ir logo pra lá, pra Slayer Corp Até porque a gente atende aqui os itens Pra gente tá fazendo a shot, cara Então, bora pegar aqui Fala com o comerciante, rapaziada Bora pegar e vender tudo que a gente tem E a gente conseguiu um total de 3k, 3k, 3k 3k e 835 de moeda, cara Muito bom, vale, muito bom mesmo Até ver se tá gravando Tá gravando perfeito, rapaziada Então, bora continuar logo aqui E ver como é que vai ser agora Porque a gente vai pegar e comprar logo a peça Então a gente já vai ter praticamente A shotgun pronta Só vai faltar a gente realmente ir lá E comprar, ok? Então vem aqui, rapaziada Beleza, vem aqui E, beleza Agora compra aqui a peça de arma Compramos aqui, ok? E agora tá no nosso inventário Se não me engano Exatamente peça de arma Que fica aqui nesse saco, né, velho? Interessante, beleza? E agora, aproveitando que a gente tá com o save Lá em Okuia Bora pegar logo e sair lá de Okuia Lá logo pra Corp Groove ficar mais perto Porque é aquela parada Eu gosto muito de economizar Levanta que no Belpro Eu tô tentando economizar Até porque o gasto de yen é alto, cara Eu vou tentar fazer isso aqui De andar pelo mapa Eu não vou ficar gastando De 100 em 100 pra mim E de local em local Até porque tá meio complicado O pessoal tá farmando Tem muita gente tóxica atualmente, cara Farmando em cima do pessoal Que tá começando Então tá bem complicado, por sinal Mas, bora logo com o Okuia Lá pra Corp Groove E voltando um pouco naquele assunto O pessoal que eu falei anteriormente Sobre o pessoal não conhecer a Shotgun Foi até engraçado Porque, de fato, cara A Shotgun é uma arma Que aqui no Demon Fall Muitos não lembram dela Simplesmente Ou não fazem Até porque ele é um item Que some do seu inventário Quando você dá prestígio Então, muitas das vezes Acaba que não vale a pena Como você tá farmando prestígio E você acaba não fazendo a Shotgun E ele acaba sendo um item Muito importante Pro pessoal que tá realmente Fazendo PvP, cara É um item muito bom Pra PvP, realmente Porque, de fato É muito útil, cara Dá pra fazer como Continuar, se eu não me engano Com aquilo E dá dano, tá Dá muito dano Então, se você tiver colado Com o cara Levando enquanto que é uma Shotgun A maioria dos tiros Levando enquanto que eles São separados Vão acertar Então, o dano Não vai ser pouco, cara Vai ser muito dano Levando enquanto que a gente Não vai dar prestígio Vai ser melhor ainda pra gente Até porque a gente não vai Ter muitas das habilidades necessárias Pra efeitar alguns bosses Como o caso do Lund Que eu, se eu não me engano Eu já tenho Pra falar a verdade Até ver se eu tenho Lund, cara Que faz tempo que eu não pego E teste isso aí, deixa eu ver Se eu tenho aqui Cadê? Vai Não tenho, eu não tenho Lund Se eu não me engano Até ver aqui, no caso Como é que tá Meu negócio de inventário Cadê? Vai aqui Exatamente Se eu quiser, eu posso pegar o Lund Só lá pro level 31, cara Que é o próximo Mas aí que tá Por que tu não pegou o Lund, André? Porque até então Eu não tô achando tão necessário, cara Como eu tô farmando Tô precisando fazer algo extra O Lund acaba não sendo Muito necessário, hein Se eu tô upando as outras coisas Que eu acho mais eficazes no momento Pra manter o vivo Como a defesa E a vida Até porque, como eu falei anteriormente, cara Tá tendo muita gente tóxica Farmando, tá? Porque, óbvio Isso sempre ocorreu, cara Mas tá ocorrendo mais ainda agora Até porque farmar Tem muita gente que fala Que é difícil farmar no jogo Eu não acho Eu sempre falo isso Que eu não acho Difícil farmar Então O pessoal tá simplesmente Eu tô tendo que upar Pra fazer isso, cara Sobreviver É esse No momento que eu tô upando aqui O foco principal É a sobrevivência, realmente E aproveitando o momento, rapaziada Eu acho que muitos devem estar curiosos Pra saber como é que eu consegui Aqui, no caso O cristal vermelho, né Pra quem estiver começando No game Eu já utilizei ele, no caso Mas pra quem estiver começando Muitos não devem conhecer o cristal Cara, é curioso, né, velho Tem uns cristais como o verde Que muitas pessoas não conhecem, cara É interessante isso E pra quem não se recorda Eu mostrei que você conseguia No caso Tinha um local lá em Alkaima Lá perto lá do começo do game Na primeira vila, né Que a gente tava no começo do vídeo Que você consegue, cara Lá no caso Um local onde você consegue Farmar Perfect Crystal E lá, obviamente Como você consegue Perfect Você pode conseguir os outros E um deles é o vermelho, né Que vale uma grana Se não me engano é 1.500 2.000 por aí, né, cara O que é bastante, tá Outro método também, cara Que tem atualmente Pra você fazer é nesse cara, né Que se não me engano Ele tá aceitando Atualmente só chifre de one Negócio assim, né Eu não vendo, sinceramente Mas pra quem vende Tá lá, tá Mas bora aqui Fala com o ferreiro, rapaziada E agora Bora tá fazendo aqui Finalmente, velho A nossa shotgun, tá Lembrando que eu tô fazendo lá primeiro Do que as nitirinhas Até porque a nitirinha que eu vou fazer é a Kamado E a nitirinha Kamado Além de ser cara É muito difícil, cara Então eu não sei nem se eu vou fazer Realmente ela Comentem qual vocês querem ver Possivelmente vai ser ela Porque eu preciso de muito dano Mas quem sabe, né Então vem aqui na gun Acerrado aqui Rapaziada, tá tudo aí Bora até tirar uma print aqui, rapaziada E bora Tá comprando ela aqui agora Na nossa conta E agora a gente tem aqui A shotgun, rapaziada Mano, que da hora, velho Bora ver como é que ela tá aqui Cadê? Aqui tá ela Então a equipe ela aqui no R No R já No Z, no caso E bora testar ela aqui um pouquinho Pra quem não se recorda Como funciona a shotgun Primeiramente o visual dela nas costas Muito bonito, né, cara É bem interessante E é bem bonito, né É bem legal O design é simples Porém em si é estiloso Sinceramente Fica bem da hora Nos personagens que você cria, né E pra quem tem alguma dúvida Sobre a animação A animação, no caso É essa daqui, tá, rapaziada Você pega E segura a shotgun E dá o tiro pra frente, tá E como eu falei pra vocês Muito não conheciam Mas na minha opinião, cara Eu acho o item super essencial Pra você fazer Porque como eu falei anteriormente Dá dano Ajuda você a se distanciar do inimigo Mano O médio No caso O jogo neutro, cara Que você consegue fazer com essa arma Ajuda pra caramba Ela ajuda muito no jogo neutro Então acaba que ela realmente ajuda muito E pra você que não tá farmando prestígio Quer ficar forte Quer deixar seu personagem forte Pra fazer o modo história Principalmente Acaba que a shotgun Pode ser um item muito importante pra isso Até porque tem Mais pra frente no modo história Muitos inimigos são fortes Tem demo art Então acaba que dificulta muito Pela qualidade de vida deles E a shotgun Tira uma boa qualidade de vida Então acaba que realmente Ajuda pra caramba No final das contas Levando em conta que a gente não vai dar prestígio Eu repito isso Eu não vou dar prestígio, cara Como vocês já estão sabendo Eu vou necessitar muito Do máximo de força possível O máximo de item possível Pra aumentar meu dano E a minha eficácia Contra os bosses, ok Então tá aqui novamente Pra gente ter um novo item A shotgun Ok, rapaziada Mas foi esse vídeo, pessoal Conseguimos aqui Finalmente a shotgun Na nossa conta do Nubio Pro Eu peço que vocês comentem O que vocês querem ver Nos próximos episódios Se preparem Porque tá bem interessante, cara A gente já tá gostando Bastante do game Então eu acho que Nos próximos episódios Já vai ter muito mais coisa Pra tá fazendo Deixe seu comentário O que você acha da shotgun Deixe seu comentário Se você tem ela ou não tem, cara E você conhece ela Comenta aí, ok Mas foi esse vídeo, pessoal Muito obrigado E eu vejo vocês Até o próximo vídeo Desde Monfall Aqui no canal Tamo junto E até a próxima, pessoal Fui Well, I was shopping For a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving Off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking flyin' Obrigado.